Adora, ela mamou até chegar-se Poxa, bud, o dia que a gente transou Você jogou dentro da minha boceta e esqueceu de comprar pílula Yeah, oh, yeah, yeah, oh Uh, yeah, oh, yeah Yeah, yeah, uh, yeah, oh Passei no job e comprei duas pentes Yeah, oh, eu tô fat de som Pude ouvir numa conjecta, só Que não sou porque passei rexão Me leva sem, então falha com isso Eu não sei com você, mas é sem compromisso Só quando eu estou, eu brinquei em serviço Você tem minha pica, não me reza Mas na minha rameira tem milhares e ela me olha